Curioso para começar é que o Valdeque Carneiro do PT, como eu citei aqui outro dia, ele também estava na lista do COAF, de movimentações bancárias atípicas por parte dos assessores, dos deputados estaduais, assim como o atual presidente da ALERJ, André Ciliano, também do PT e vários outros aí que estão participando do processo de impeachment do Wilson Witzel. Isso significa que o processo é errado? Não, o processo tem que correr. Lamentavelmente, a gente vive um clima de impunidade no país, as investigações muitas vezes não avançam, não tem a devida transparência também sobre o resultado dos inquéritos e a gente vê ali pessoas que são suspeitas de alguma irregularidade, para dizer o mínimo, atuando contra pessoas que são acusadas de outras irregularidades e crimes. É a mesma coisa no Senado Federal atualmente, com o Renan Calheiros sendo relator da CPI da Covid. Significa que a CPI da Covid não deveria existir? Não, eu sou a favor da CPI da Covid. Nós estamos aqui há mais de cinco meses sem a vacina da Pfizer, porque o presidente Jair Bolsonaro recusou em agosto de 2020. Durante esses cinco meses, tivemos aí milhares de mortes por dia no Brasil. Então, é gravíssimo. Só que o Renan Calheiros é o relator, alvo de 18 inquéritos. Isso é usado pelo outro lado, da mesma forma como os petistas usavam o fato de o impeachment da Dilma Rousseff ter sido aberto pelo Eduardo Cunha, elogiado na época, aliás, pelo Jair Bolsonaro, Eduardo Cunha, que era xingado ali de gangster, etc. E depois acabou condenado, preso, teve uma aliviada de barra nessa semana, pelo menos em um dos processos, se ele libertou da prisão preventiva. Então, o que a gente vê no Brasil é suspeito julgando suspeito, o tempo todo. Esse é o cenário. Muito bem, dito isso, o Bruno Albernais, advogado do governador afastado Wilson Witzel, ele iniciou a defesa do Witzel responsabilizando a corrupção de gestões passadas pelas dificuldades na condução da pandemia e pediu a absolvição do governador afastado. É demais, né? É óbvio que a corrupção no Rio de Janeiro, como a gente sabe, ela vem de muito tempo. Agora, o governador afastado se imiscuiu aí nesse bolo. Por que que ele, então, não colocou a boca no trombone antes? Ele não se deu conta de onde ele estava se metendo? Ele não se deu conta da sujeira dessas pessoas que estavam envolvidas nesses esquemas de desvio de dinheiro, de corrupção dentro da área da saúde? Repito, a gente sabe que existe há muito tempo. Tanto que Sérgio Cabral foi preso, está aí condenado, acumulando penas de cerca de 300 anos. Nem se poderia cumprir essas penas, não só porque o sujeito morre antes, mas porque a legislação brasileira só permite até 30 anos de reclusão. O Luiz Fernando Pezão, sucessor do Sérgio Cabral, também acabou preso. Rosinha Garotinho, Antônio Garotinho já foram presos. Moreira Franco, investigado. Então, a sujeira no Rio de Janeiro é antiga. Agora, as pessoas envolvidas no governo Witzel, elas não chamaram a atenção do governador afastado em nenhum momento. Ele foi uma vítima das circunstâncias, sendo que a esposa dele, inclusive, estava recebendo dinheiro dos empresários ligados a essas organizações no escritório de advocacia dela sem, de acordo com a investigação, prestar o serviço advocatício correspondente, transferindo dinheiro, inclusive, para o próprio Witzel. Não que precisasse, porque eles são um casal. Então, já está configurada aí uma vantagem se a esposa está recebendo dinheiro. Então, me parecem realmente muito fracas, muito frágeis as alegações da defesa do Witzel. Isso vem acontecendo desde o começo das denúncias contra o atual governador afastado. Ele não é convincente na sua contra-argumentação. Quando a pessoa é convincente, ela consegue falar ali serenamente a respeito dos dados, refutando cada alegação. E o Witzel, você olha e não consegue ver uma pessoa inocente, que foi injustiçada, foi perseguida. Aliás, em geral, é muito difícil cair nesse discurso. O discurso, estão criminalizando aqui, mas tem que ter um julgamento justo, é uma perseguição política e tal. São discursos comuns em relação àqueles que estiveram envolvidos em alguma sujeira. Então, está muito claro que ele não vai conseguir aí nessas preliminares. Já estava claro, eu vinha comentando isso nesse programa. Agora, caíram aí essas alegações da defesa. Ele vai passar pelo processo e a tendência é que ele seja empichado, até porque o governador Cláudio Castro já está aí comandando o Rio de Janeiro, bem ou mal, porque a gente critica aqui os erros dele também. Mas ele está comandando o Rio de Janeiro durante essa crise sanitária. E você voltar atrás para restabelecer o governo do Wilson Witzel seria uma confusão tremenda. É claro que o processo não pode se guiar por isso, mas isso tem um peso político que acrescenta a todos esses fatos apontados em relação à sujeira nesse esquema de corrupção na área da saúde, com o governo oferecendo a gestão hospitalar para empresas e os empresários associados a essas organizações, na verdade, pagando o escritório de advocacia da esposa do Wilson Witzel. Tudo isso deve fazer com que o Witzel sofra o impeachment até o fim.